Ora salve rapaziada está pisqueita está graveita olá salve ó já temos aqui comidinha para o natal abre a boca abre a boca ahn bebe ahn aí vai o aviãozinho pois é meus amigos eu salvei uma boa noite antes estava assim né rapaziada ó tudo verdinho e tal muita alegria mas agora está assim ok estou a gravar com o Huawei o p30 e olhem só como é que está aqui a estrada hein é meus amigos bom se você ainda não visitou aí o canal do Nuno do FBB está aí o íconezinho dele ok está ali ó não dá para ver porque está escuro olhem aí tudo cheinho de neve visitem também aí o olhem só para isto brother o canal do Porto Forever Filipe está aí o íconezinho também e vou fazer aqui um videozinho assim curtinho que é para vocês verem como é que está aí o bagulho nossa que eu estou aqui a escorregar olhem só esta árvorezinha olhem só ahn aí cheinha de neve ó e os carros aí na boa sem panar olhem só o que aqui vai de neve hein ela chegou rapaziada bom e aqui ando eu no meio da neve é isso aquele beijinho grande à minha fá número 1 aquele beijinho grande à minha princesa linda olhem lá acima aquelas luzinhas olha está no bar olhem aí dá para ver pela luz aquelas luzinhas que vocês estão a ver por lá em cima aquelas luzes todas aquilo ali são as máquinas como é que vos vou explicar é o sítio da pista onde vai ser feito o campeonato mundial de sequia olha que árvore bonita a neve até no fundo é muito linda mas meus brothers para voar e para voar racing vocês já viram o que é que é um drone racing caí no meio deste bagulho oh reparem aqui no meu pé oh POC olhem o buraco que fez ali dá para ter uma noção estão a ver ali a altura do buraco agora vocês imaginem porque a neve é fofa não é vocês imaginem o que é um drone racing gajavum afundar ali tá bom mas é assim eu não vou estar cá hehehehe tá bom quando for feito agora isto aqui vai ser acho eu não sei bem a data mas acho que é no dia oito nove e dez é calhar um fim de semana tá bom um final de semana agora em janeiro mas eu nessa data eu nessa data não vou estar cá tá bom vou estar em direção ao brasil rapaziada tá bom ok e é isso então eu não sei se há referência aí olhem aí não sei se dá para acender aqui a luz ae olha só agora com a luz acesa você já tem uma noção ó vou fazer aqui um take olhem o que aqui vai de neve vamos ver se eu consigo filmar aqui a árvore ah rapaziada não dá muito bem para ver porque está escureixo ok e pronto é isso ó já trago a lanterna acesa ó olhem só a altura de neve e a estrada pessoal tá toda cheinha de neve por aqui abaixo ó toda cheinha de neve ó e olhem aqui nos pinheiros ó aqui você já tem mais uma noção e pronto é isso estava eu então adiantar assim eu quando puder voar depois então voarei né meus amigos já são onze e meia da noite estou agora a sair do meu trabalho entretanto aproveitei para filmar este videozinho tá bom olhem aí para o muro mas ainda vai cair muito mais é como eu vos digo estou a gravar em 1080 por 60 estou com o haway e o p30 o light tá bom e entretanto pronto amigos olhem aqui aqui vocês já devem ter não dá muito bem para ver pelo telefone ó olhem só isto aqui está mesmo assim que é do frio ó ó ó olhem a altura aí de neve ó tá bom esta isto que vocês estão a ver não é fumo de algum cigarro rapaziada isto que vocês estão a ver é do frio ó é da minha respiração ou vejam ó ó olhem só parece fumo mas não é não estou com um cigarro nenhum na mão tá bom pessoal e pronto aquele beijinho grande à minha princesa linda aquele beijinho grande à minha fá número 1 e aqui fica um videozinho tá bom aquele grande abraço desculpem lá que eu agora tenha demorado aí a responder aos comentários e sabem como é meu estou com problemas aí no IT Studio se não já tinha respondido ok e é isso caraca olhem para isto aqui sim vocês já têm uma noção do que é porque aqui está mais claro ok olhem só e olhem os carros como é que estão ali em baixo é isso pessoal um grande abraço então fiquem todos bem e vemo-nos aí no próximo vídeo muito obrigado a todos pela vossa presença e obrigado por assistirem o meu canal e é isso tá bom ok bom vemo-nos no próximo vídeo rapaziada um videozinho curtinho e meu fiquem todos bem cuidem-se aí um grande abraço para todos e até o próximo tá bom ok tchau tchau pessoal fui tchau 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 t